Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Redmi Note 8 Pro, então bora pro vídeo. O Note 8 Pro é fabricado pela Xiaomi, mas pra quem não sabe, a Xiaomi aboliu, entre aspas, o termo Xiaomi da linha Redmi e tá usando só a logomarca Redmi, mas a gente sabe que é tudo fabricado pela Xiaomi. Ele roda o Android 9.0, link dele com preço atualizado e todas as especificações tá na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.53 polegadas de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 395. Seu processador, sim, você não está vendo errado, ele não usa o Snapdragon, ele usa o novo processador da MediaTek, Nada mais e nada menos que o Helio G90T, fabricado, como eu disse, pela MediaTek de 8 núcleos, 2 de 2.05 GHz e 6 de 2.0 GHz. A GPU é a Mali G76. Suas câmeras nós estamos falando de um conjunto ótico da Samsung. A traseira é uma Samsung S5KGW1. A frontal é uma Samsung S5K3T1. Falando da traseira, ela possui quatro câmeras, sendo a principal a Samsung que eu disse, de 64 megapixels, uma auxiliar de 8 megapixels, outra auxiliar secundária de 2 megapixels e uma auxiliar macro de 2 megapixels. E a frontal se resume numa câmera de 20 megapixels. Lembrando que flash somente na traseira e ela grava em 4K a 30 fps. Ele possui duas versões, 6 ou 8 GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 2133 MHz. Memória interna acompanha a memória RAM, 64 ou 128, expansível até 256. Na parte de conectividade, a gente encontra uma baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou um chip e um cartão SD. Bluetooth 5.0, NFC, infravermelho, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona assim no Brasil, e Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, a gente tem sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui incríveis 4.500 mAh, fabricada pela Xiaomi, entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto fronte amparado de baixo, disponível nas cores verde, preto e pérola, e um peso de 199 gramas. E de bônus, ele possui a certificação IP52, que atesta que o celular é a prova, é resistente, perdão, resistente a respingos de água. Não vai me mergulhar esse celular, você pode eventualmente tomar uma chuva, ou cair uma água em cima dele, que tá atestado que ele é resistente. Mas se você colocar meio metro embaixo da piscina, bem, aí eu acho que você vai precisar de um novo Xiaomi Redmi. Chegamos então a melhor parte desse celular pra mim, preço, prós e contras. Bem, aqui a gente tá falando de um valor de R$ 1.230,00 na versão mais básica, 6GB de RAM com 64GB de armazenamento, no link da descrição e também no primeiro comentário. Bem, vamos aos seus prós. Para começar, é um celular cheio de novidades, e assim, você não compra nada tão novo quanto o Xiaomi Redmi Note 8 Pro por R$ 1.200,00. Bem, começando com o seu processador, é o Helio G90T. Nada mais, nada menos que o processador mais novo da MediaTek. Ele usa uma GPU poderosíssima, que é a G76, com 4 cores de processamento. Usa dois núcleos de altíssimo desempenho pro celular entregar tudo que ele puder quando você precisar, seja em jogos ou aplicativos pesados. Além de fazer uma espetacular gestão de energia em baixa demanda. Basicamente, quando você não tá usando o celular, ou tá usando pra WhatsApp, Facebook, rodar o Twitter, Instagram, enfim, ele deixa a economia de bateria bem, bem eficiente nesses casos. Afinal de contas, ele não precisa fazer esforço pra rodar o Twitter ou o WhatsApp, por exemplo. Sua câmera? Bem, aqui a gente tá falando também de uma novidade. O sensor da Samsung, o S5KG-W1 de 64 megapixels. Além do fato de ele ter três câmeras auxiliares, sendo uma exclusiva pra foco e outra exclusiva pra preto e branco. Sua bateria, a gente tá falando de quase 5.000 mAh, 4.000 mAh e meio. Num celular de 0.88 cm de espessura. Ou seja, é muita bateria num celular muito fino. E leve também, se você considerar que ele tem apenas 199 gramas. Memória RAM também é o que não falta, você tem a disposição 6GB de RAM na versão mais básica do aparelho, por 1.200 reais. Isso é impensável aqui no Brasil. E acompanha o armazenamento, que começa em 64, ao contrário do que a gente tem aqui no Brasil, que começa em 16, não. Aqui você tem 64GB, com a opção, lógico, de expandir a memória, mas aí você perde o slot secundário de chip. Você é obrigado a usar um chip só. Sua conectividade, aqui a gente tá falando de um celular totalmente atualizado, não é esquisito. Nós temos desde o Bluetooth 5.0, temos NFC, temos infravermelho. Pra você aí que é professor, ou uma pessoa que tem contato com controle remoto diariamente, seja pra TV, projetor, enfim. Você pode simplesmente baixar o aplicativo e acabou. Se onde você trabalha, por exemplo, tem 20 TVs, acabou. Seu celular controla as 20 TVs tranquilamente. Além do fato de ele ter Wi-Fi em 2.4 e 5 GHz, e também transferir via Wi-Fi na casa dos gigabytes por segundo. E pra terminar, com um ponto que é legal, mas eu particularmente não uso, desbloqueio facial. Tá aí, desbloqueio muito rápido, porque a câmera frontal é muito boa, ninguém é esquisito. Então, pra quem gosta, já tá a função aí, zero bala pra usar. Mas no final, você sabe que quem decide é você. Você compraria o Xiaomi Redmi Note 8 Pro? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele tá na descrição e também no primeiro comentário. Mas foi isso, espero que você tenha gostado do preview. Se você curtiu, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele tá na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.